Cara, eu tava dando uma estudada, produzindo um conteúdo aqui pensando em Atlético e Inter, e eu cheguei a informação que eu não tinha, pelo menos eu não lembrava, que a última vitória do Atlético em campeonatos brasileiros fora da Arena da Baixada tinha sido contra o Atlético Mineiro na vigésima primeira rodada do Brasileirão da temporada passada. Já são 10 jogos sem vencer fora de casa, perdendo pro Inter ou não ganhando do Inter, seriam 11 jogos sem vitória fora da Arena da Baixada. Cara, isso, assim, eu fiquei com essa informação na cabeça, eu fiquei pensando, isso eu acho um pouco bizarro, sabia? Eu juro pra vocês que eu acho um pouco bizarro esse cenário como um todo, porque eu acho que o Atlético tinha que ser um time extremamente competitivo fora de casa. E eu vou explicar pra vocês, então fica até o final do jogo. Do jogo não, do vídeo. Qual a ideia de jogo do Atlético? A ideia de jogo do Atlético é muito clara. Baixa as linhas, joga de maneira que corra menos risco possível, joga de maneira mais segura possível e tenta sair em velocidade. Pode ter menos a bola, pode ter menos o controle do jogo, mas o Atlético não abre mão disso. É assim que o Filipão acredita no jogo dele, é assim que a gente chegou no final da Libertadores do ano passado. Inclusive só se classificando fora de casa, porque a campanha da primeira fase do Atlético foi ridícula. Então o Atlético se classificou fora de casa contra o Palmeiras, estudiando, se libertar. Sabe? Então, assim, é uma proposta que é muito mais condizente com jogos fora de casa do que dentro de casa. Porque dentro de casa tu precisa propor, dentro de casa tu precisa ser mais dono do jogo. E o Atlético ele não gosta de ser dono do jogo, o Atlético ele não é incentivado a ser dono do jogo. O que o Atlético é incentivado a ser? Um time reativo, um time de muita transição e um time seguro lá atrás. O que nem sempre ele consegue ser também. Mas a ideia parte disso. Ou seja, quando a gente vai jogar contra um time fora de casa, esse time tem a bola, a gente se defende, tenta sair o mais rápido possível pra encontrar uma brecha e fazer o gol. Só que o que vem acontecendo? O Atlético não vem conseguindo ganhar esses jogos fora de casa. Ponto. E por que o Atlético não vem conseguindo ganhar esses jogos fora de casa? Aí que eu acho que é o grande pulo do gato, assim. Porque o Atlético ele toma muito gol fora de casa. Porque o Atlético, assim, ele é um time que ele não consegue ter a capacidade competitiva que ele tem na Arena da Baixada. É um time que marca mal. Ou seja, é um time que toma muito gol. Se tu para pra pensar, contra o Atlético e o Aniense, a gente saiu atrás. Contra a Inter, a gente saiu atrás. Contra o Bragantino, a gente saiu atrás. Contra o Corinthians, a gente saiu atrás. Contra o Santos, a gente saiu atrás. Contra a Bahia, a gente saiu atrás. Contra o Ceará, a gente não tomou gol. Contra o Flamengo, a gente saiu atrás. Todos os jogos da temporada passada. Contra o Flamengo, a gente saiu atrás. E contra o Atlético Mineiro, a gente saiu atrás. Então, assim, a gente vai esbarrar novamente no fato do Atlético sempre tomar o primeiro gol da partida. O Atlético, ele joga numa estratégia baseado em se resguardar, em correr poucos riscos, mas não adianta. Então, assim, esse jogo contra o Inter, eu não acho que a postura vai mudar, tá? Eu acho que a postura vai ser a mesma. Eu acho que a ideia vai ser a mesma. Só que o que vai acontecer? Vai ser mais uma oportunidade pra gente se proteger, pra gente não tomar o primeiro gol. Aí o jogo, ele vai tendo sequência. Aí o jogo, ele vai tendo sequência. Aí o jogo, ele vai tendo sequência. Aí a gente pode fazer um gol. O problema é que o Atlético, ele toma uma porrada muito forte sempre muito cedo, que é o gol do time adversário. Aí vai como o time entra, aí vai da indefinição de marcação, aí vai como o time se propõe a jogar. Se o Atlético, ele entrasse de maneira mais coesa nos jogos, de maneira mais coerente, não vou marcar por encaixes individuais. Não, vou marcar por assim, vou marcar assado. Cara, eu acho que teria tudo pra dar muito mais certo. Só que é um Atlético que desde a temporada passada, um ponto de interrogação. Aí entra pouco concentrado, aí cede o gol pro adversário, aí vai pra cima. Em muitos momentos vai conseguir virar, em outros não. Não é à toa que é o time que mais vira jogo no futebol brasileiro. Não é à toa que a última vitória que a gente falou do Atlético fora de casa, é um Atlético que começou perdendo pro Atlético Mineiro também. Aí vira, toma... Não. Foi o seguinte, a gente começou perdendo pro Galo, aí empatou. Aí eu não lembro se a gente vira ou se a gente toma o gol logo depois, empata de novo e depois vira. Não lembro. Mas enfim, a gente começa perdendo com o gol do Igor Rabelo. Então assim, eu não sei como a comissão técnica não prestou atenção, que esse é o grande problema. Eu não sei como a comissão técnica prestou atenção, que cara, se o Atlético parar de tomar o primeiro gol do jogo, ele tem tudo pra dar uma resposta muito melhor. E assim, me vem na cabeça o seguinte também. Agora pensando em outra questão. Como o Atlético, ele pode ser mais eficiente nesse sentido. Primeiro de tudo, entrar concentrado. Primeiro de tudo, eu acho que a grande missão do Atlético é entrar concentrado o suficiente pra não tomar gol nos primeiros 30 minutos de partida. Se o Atlético fizer isso, o Atlético tem grande chance de ganhar o jogo. Chegou a 30 minutos, 0x0, a torcida do adversário começa a ficar nervosa, ainda mais o Inter, que tá recebendo cobrança pra caralho. A torcida do adversário começa a cobrar mais, os jogadores ficam nervosos, o Inter tá numa situação extremamente instável. Então você começa a jogar um pouco com o psicológico do jogo. Mas pra isso, você precisa primeiro se defender bem. E como a gente não vai ter o Fernandinho, tem chance de entrar o Gumoura, eu trago a odd aqui, cara. Odd 3,75 pra gente ter a possibilidade de ver o Gumoura tomando um cartão ou mais. Bom, 3,75 pra um cartãozinho do Gumoura. Se isso não tem valor, eu tô maluco, tá? A Cateó tá ficando doida. A Cateó tá querendo dar dinheiro pra vocês. Tá ligado? A Cateó tá querendo dar dinheiro pra vocês. Então eu acho que o primeiro ponto é esse. Entrar concentrado. Segundo ponto. As chances que a gente tiver, a gente precisa aproveitar. Contra o Galo, as chances que a gente teve, a gente aproveitou. Contra o Palmeiras, as chances que a gente teve, a gente aproveitou. Contra o Cuiabá, ano passado, as chances que a gente teve, a gente aproveitou. Juventude é a mesma coisa. E contra o Inter, não pode ser diferente. E o Atlético, ele vem mandando muito bem nesse sentido no Campeonato Brasileiro. São 14 finalizações no gol. É um time que finaliza muito pouco. E é um time que já fez 5 gols na competição em 4 jogos. Não é um número muito expressivo. Mas pra um dos times que menos fica com a bola, pra um dos times que finaliza menos no campeonato, ter esse número de gols, eu acho expressivo, sabe? Então, eu queria contar positivamente esse fator. Acho que o Atlético é um time que aproveita muito bem as chances. Eu acho que isso tem muito a ver com o Vitor Roque. O Vitor Roque é esse atacante na frente que desequilibra. Nas nossas principais vitórias na temporada passada, Cuiabá fora de casa, Galo fora de casa, Palmeiras fora de casa, e Cuxa fora de casa, tiveram participação direta do Vitor Roque. Ou sofrendo pênalti, ou fazendo gol. Então, assim, a gente sabe que o Vitor Roque tomou uma pancada forte no último jogo. Mas é muito importante a gente poder contar com o Vitor Roque, porque em um jogo de poucas oportunidades, em um jogo de poucos momentos ofensivos ali do Atlético, a gente precisa ter alguém diferenciado suficientemente. Acho que a gente precisa atacar rápido, acho que a gente precisa ter uma boa válvula de escape. Pra mim, fica entre Coelho e Thiago Andrade. Mas, principalmente, se defender bem, aproveitar as chances. Torcer pra mais um jogo inspirado do Bento. Conseguir controlar bem o Alan Patrick, se jogar, né? O Alan Patrick é um jogador aço, 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 aço. Jogador de um nível muito alto. Então, eu acho que se a gente conseguir controlar bem o Alan, a gente também aumenta nossas chances. E vejo o Atlético, assim, muito bem... Com uma chance muito boa de ganhar do Inter, cara. Eu tô com um sentimento muito positivo pra esse jogo. Eu posso me ferrar depois e vocês virem me cobrar. Mas eu juro pra vocês que eu tô com um sentimento muito legal pra esse jogo. Valeu? Tamo junto a nós, rapazes.